A TV Minas Brasil está lançando um sorteio. Você que assiste e acompanha a TV pode ser o sortudo ou sortuda e ganhar uma das delícias da cozinha mineira paracatuense do nosso festival. Agora você vai ver quais pratos estão concorrendo no Festival do Patrimônio Histórico e Cultural e que serão sorteados aqui na TV Minas Brasil. Os pratos sorteados na TV Minas Brasil são Arroz Tropeiro do IP, do restaurante IP Florido, 3 hambúrgueres Coronel, da Hamburgueria do Xerife, Empadão da Mamãe, da Casa da Empada Paracatu, O Prato Enchendo Linguiça, da Churrascaria Bela Carne, Viva La Vida, do restaurante Jalapeno, Quarteto Caipira do El Pastel, A Pizza Sertaneja, da Pizzaria Bela Massa, O Prato Não Deu Para Escolher, da Bonari Pizzaria, Kit com 5 esfirras, Baião do Príncipe, da Esfirraria Gourmet, Dona Beija Burger, do Alfredo Burger, Pirarucu, a Moda Ribeirinha, do Carninhos do Peixe, Um Jantar Para Casal, Filé do Largo, do Canuto Bistrô, Angu de Rico, do Araguaia Restaurante, Jerônimo, do Fornalha Restaurante, Bolo Coroado, do Kitandô, Crepe Mineiro É Mais Gostoso, do Nativos Açaí, Pepitas Caipiras, da Confraria, Costelinha da Fidalga, do Armazém do Hambúrguer. E para participar deste sorteio é simples, você pode entrar em contato com a nossa produção pelo WhatsApp, número 3899273031, informar que quer participar do sorteio dos pratos na TV Minas Brasil e informar o seu nome e bairro, repetindo o telefone 38DDD 999273031. O sorteio será realizado aqui na TV Minas Brasil, na sexta-feira, dia 23. E o preparo de muitos desses pratos você vai conferir nos nossos jornais ao longo desse mês. Voltamos em breve com mais informações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho